Ele é cofundador da Radical Ventures e presidente de empreendedorismo e open innovation da Singularity University. Seu trabalho se concentra na intersecção entre tecnologia, impacto global e cultura. Inspirar, educar e capacitar empresários, corporate irritants e changemakers para enfrentar os problemas mais aflitivos do nosso tempo. Para sua palestra, sobre o tema Singularidade Tecnológica e seus impactos nas cadeias de valor, temos a honra de convidar ao palco com uma salva de palmas o Sr. Pascal Finetti. Bom dia. É uma honra e um prazer gigantesco estar aqui com vocês hoje. Para todos que estão com equipamento de interpretação, eu falo muito rápido, os intérpretes vão me odiar e eu vou tentar falar um pouco mais devagar. Então, o que eu queria fazer nos próximos 90 minutos é levar vocês até o futuro. E eu queria mostrar para vocês como é esse futuro. Eu vou falar um pouquinho sobre o que nós estamos vendo nessa sequência e aonde vocês entram. Vamos começar com isso aqui, então. Ah, o meu clicker não funciona. Então, vamos começar com isso. Aqui nós temos um computador de 35 dólares que cabe na palma da sua mão. Ele opera com Windows. E é um computador perfeito para você ensinar programação para as crianças. Esse computador foi lançado há dois anos atrás e agora, pelo menos nos Estados Unidos, pelo preço de duas caixas de cerveja, você tem o equivalente em poder de computação com a 39 computadores Cray-1 que foram inventados na metade dos anos 70 e foi o primeiro supercomputador que nós tínhamos no planeta. Cada um desses Cray-1 tinha mais poder computacional do que toda a NASA combinada no projeto de fazer o homem pousar na Lua. Então, hoje, pelo preço de duas caixas de cerveja, a gente tem 40 vezes o poder de processamento que nós tínhamos para fazer o homem pousar na Lua. Isso é o que nós temos hoje. Para vocês terem uma perspectiva melhor, tem uma coisa que nós chamamos a Lei de Moore. A Lei de Moore é uma formulação de um dos criadores da Intel e ele diz que o número de transistores no circuito integrado tenso duplica a cada dois anos. O que isso significa é que o computador fica duas vezes mais rápido a cada dois anos. Então, nós vamos conseguir ver computadores hoje e comprá-los por 35 dólares, que tem 40 vezes mais capacidade que os computadores da NASA. Mas a coisa evolui cada vez mais. Meu device aqui não está funcionando. A coisa avança porque o Ray Moore foi um dos fundadores da nossa universidade, do nosso curso, e ele define nessa lei uma verdade pelos últimos 50 anos. E essa lei tem sido infalível nos últimos 10 anos. Quando a gente fala sobre computadores, a gente conseguiu dobrar a nossa capacidade de fazer cálculos computacionais a cada dois anos. Então, essa curva exponencial é perfeita. E isso é fantástico por um motivo simples, porque a gente pode pegar isso e a gente pode extrapolar essa evolução para o futuro. E quando nós fazemos isso, o futuro tem essa escala aqui. Então, se nós pegarmos essa curva e extrapolar isso para o futuro, nós acreditamos que essa curva será verdadeira no futuro, sem sombra de dúvida. Então, a gente pode calcular o momento onde um computador de mil dólares, ou um iPhone, ou um laptop, ou um desktop, terão o poder de processamento de um cérebro humano. E isso vai acontecer daqui a 11 anos. Em 2029, o seu próximo iPhone vai ter a capacidade de processamento igual a de um cérebro humano. E a lei de Moore prevê que esse poder dobra a cada dois anos. Então, dois anos depois disso, nós vamos ter dois cérebros humanos dentro de um celular, e depois vão ser quatro, oito, dezesseis. E isso, de 2050 a 2060, os celulares terão o poder de processamento de todos os cérebros de seres humanos em um computador só. Isso é equivalente a dizer o seguinte, e é importante entender isso. Se vocês esquecerem tudo o que eu vou falar, e eu perdoo vocês por esquecerem isso, mantenham só uma coisa em mente, o amanhã vai ser completamente diferente de hoje. O amanhã será muito diferente. E quando eu falo amanhã, eu não quero dizer amanhã daqui a 50 anos, ou 20 anos. Eu estou falando amanhã em 24 horas. E eu vou mostrar para vocês vários exemplos de como isso vai impactar a vida de vocês, e porque é importante para vocês, enquanto empresas grandes e pequenas, prestarem atenção nisso. Então, vamos dar sequência aqui. A boa notícia é que vocês não precisam ser criativos para enxergar o futuro. William Gibson, que é um autor de ficção científica, disse que o futuro já está aqui. Ele só não está muito bem distribuído. O que ele quer dizer com isso é que é possível comprar tecnologia do amanhã ainda hoje, mas ela ainda é muito cara. Então, o que você tem que fazer é olhar, abrir a sua mente, e talvez ter um bolso bem grande, com bastante dinheiro ali. Mas a gente consegue ver o futuro em todas as formas possíveis. Ray Croswell formulou uma coisa chamada a Lei dos Retornos Acelerados. É importante entender o que isso significa. Esse é um estudo de 30 páginas que foi feito em 2001. É velhinho já. E nesse estudo, ele diz que a taxa de mudança em uma grande variedade de sistemas evolucionários aumenta exponencialmente. Isso pode parecer um pouco estranho, mas deixa eu explicar para vocês. Vamos apresentar um gráfico clássico exponencial do crescimento da população. O que a gente vê aqui é que o crescimento da população era sempre muito lento. Aí, de repente, algo aconteceu e a coisa explodiu. E isso foi o que aconteceu aqui para mudar essa questão foi a revolução agrícola, que permitiu para a gente que nós tivéssemos, pela primeira vez na história, possibilidade de calorias para alimentar todo mundo, sem ter que gastar muito tempo para alimentar as pessoas. Então, hoje, nós temos tempo em mãos. Quando nós temos tempo em mãos, nós podemos inventar novas coisas. Então, nós podemos inventar o motor a vapor, que nos deu a força bruta em abundância. Então, pela primeira vez, nós tínhamos força abundante. E quando nós temos força abundante e tempo abundante, nós inventamos outras coisas. Então, inventamos motor elétrico, por exemplo, que nos permite descentralizar a força e o poder. Então, isso sempre evolui. O que essa lei diz é que uma tecnologia dessa vai se empilhando em cima da outra. Então, em troca, em retorno, nós criamos essa curva exponencial. Bom, a maneira como nós nos damos para inventar remédios, nós tínhamos vários cientistas, eles montavam ou criavam uma molécula, pegavam essa molécula, colocavam num petro-dish e começavam a fazer experimentos com ela. Então, eles faziam cinco a dez experimentos por dia. fazendo esses experimentos, eles conseguiam chegar a um novo componente médico. E hoje nós fazemos isso de forma diferente. Nós pegamos essas evoluções na química, combinamos com os desenvolvimentos mais recentes em biologia. E aí usamos o poder da computação e da inteligência artificial combinados com a potência que nós temos em sensores e big data. Aliamos isso à robótica e à automação de processos. Então, nós colocamos tudo isso junto. E o que nós fazemos hoje? Nós inventamos um novo remédio, uma nova molécula, e fazemos 20 mil testes em paralelo todo santo dia. usamos sensores para mencionar os resultados, alimentamos esses dados a um computador, recolhemos todos esses dados, o computador usa inteligência artificial em cima desses dados e nos diz no final do dia qual dessas moléculas funcionam. Nós temos mil vezes mais produtividade combinando essas tecnologias. E esse é o futuro, o futuro de como nós fazemos tudo. Ray Kurzweil dizia uma coisa interessante. Ele dizia que o progresso que nós vemos nos próximos 100 anos é igual ao progresso que nós já vimos nos últimos 20 mil anos. Pode parecer meio estranho, mas deixa eu explicar isso para vocês. Imaginem que todos nós tenhamos criado uma máquina de viagem no tempo. E nós fazemos uma coisa interessante com essa máquina. Nós conseguimos trazer de volta Jane Austen, que foi uma autora famosa no século XVIII, na Inglaterra, e nós possamos trazê-la para a data de hoje. Imagine que nós possamos trazê-la para São Paulo hoje. E como ela veria o mundo de hoje? Ela provavelmente enlouqueceria. Ela nunca viu um carro, nunca viu um avião, nunca viu a internet. Ela vê vocês pelo telefone, sem saber o que é um telefone. e na idade dela, na época em que ela era viva, ela lia um livro físico. Hoje nós lemos um livro no Kindle, no meu mundo. Nós não tínhamos downloads, ela provavelmente diria. Nós tínhamos livros tradicionais. E ela provavelmente enlouqueceria com todas as mudanças que aconteceram desde o século XVIII. E se a gente voltara de volta para o século XVIII, a Jane Austen vai ter uma ideia fantástica. Ela vai dizer, olha, foi uma experiência fantástica, e eu quero repetir essa experiência. Então, eu quero convidar meu amigo, ou melhor, o pintor que pintou a Mona Lisa, no século XVI, para que ele venha para a Inglaterra no século XVIII. Imagine só o que ele ou a Mona Lisa veriam andando pela Inglaterra no século XVIII. Então, eles vão dizer, olha, vocês têm motor a vapor. Tudo bem, mas todo o restante é igual. Não mudou muita coisa. Então, para a Jane Austen repetir a mesma experiência, para ter o mesmo livro de loucura que ela vivenciou, ela tem que trazer alguém que viveu 13 mil anos antes de Cristo, antes da primeira revolução agrícola. Essa é a quantidade de mudança que aconteceu nesse período de tempo. Vocês se lembram desse cara aqui? Em 1984, 1985, esse é o Martin McFly do filme De Volta para o Futuro. Imagine como o Martin McFly veria o mundo de hoje, quando o Martin McFly existia, e eu lembro desse filme. Ele não tinha internet, ele não tinha celular. Muitos dos serviços que nós usamos hoje não estavam disponíveis. não tinha Netflix, não tinha Spotify. Até nesse período de 1985, até hoje, o mundo mudou drasticamente. E esse é só o princípio da mudança que nós vivemos hoje em dia. Tem algo que nós chamamos de momento Gutenberg, que foi quando Gutenberg inventou a máquina para impressão, e quando as informações se tornaram disponíveis. ou quando o Ford inventou o modelo T da Ford e o transporte começou a ser disponível. Edison inventou a lâmpada e, de repente, havia luz no mundo. Essas coisas aconteceram, mas aconteceram muito distantes uma da outra, a cada década ou a cada 100 anos. Então, esses momentos Gutenberg acontecem agora a cada ano, literalmente. Essa é a velocidade maluca onde nós estamos. Nós temos um momento Gutenberg todo ano. Então, a base disso aqui é o que nós chamamos de curva exponencial. Então, essa é uma curva clássica que vai bem lenta no começo e, de repente, ela dispara e decola. O interessante é que a tecnologia se movimenta nessa curva. Nós vimos isso com a lei de Moore e ela dobra a cada período. Vai de 2 para 4, para 8 e 16. O que é interessante nesse período é que, se você estiver aqui de pé nesse movimento de transição e nós olharmos para o passado, que é a única coisa que a gente consegue ver, porque é a única referência que nós temos, o passado é bastante plano e linear. Agora, quando a gente olha para o outro lado, o outro lado tem uma inclinação muito acentuada. O Ernest Hemingway escreveu um livro chamado O Sol Também Nasce e ele falou uma coisa nesse livro que é bastante interessante. Como é que a gente entra em um processo de falência? A resposta é, primeiro é gradualmente e depois é de repente. Eu não digo que vocês devam ir à falência, mas a tecnologia se movimenta dessa maneira. Ela se movimenta gradualmente e, de repente, ela dispara. Mantenham isso em mente, porque é muito fácil perder o controle e o acompanhamento e monitoramento desse momento. Deixa eu mostrar alguns exemplos para vocês onde a gente vê essa tendência acontecer fora da computação. Vou falar sobre alguns deles. Eu quero falar sobre energia. A energia hoje ainda é baseada em carbono. nós queimamos combustíveis fósseis como carvão, óleo, gasolina. E as energias renováveis são o futuro, porque elas têm uma questão de preço e desempenho muito melhor. A energia solar, por exemplo, nos anos 80, custava 80 dólares por kilowatt. Para dar uma referência para vocês, a forma mais barata de energia nesse planeta, na maioria das regiões, é o carvão. E o carvão custa 30 centavos por kilowatt para produzir eletricidade. Isso é muito caro. É claro que é. Mas a tecnologia foi sempre empurrando o preço da energia solar para baixo até que, em 2015, o preço... Desculpa. Aqui a coisa não está. me ajudando. Mas, em 2015, o preço da energia solar na Califórnia, pela primeira vez na história, caiu para 30 centavos por kilowatt. Isso sem nenhum subsídio qualquer. Agora, nós temos 15 países no mundo onde o preço da energia solar está no mesmo preço da menor e mais barata forma de energia. Então, agora temos a 3 centavos por kilowatt hora. Então, em Dubai, por exemplo, temos esse valor. Então, temos o preço de produção que chega a esse valor. Então, é 10 vezes mais barato e é a forma mais em conta de energia no planeta. O CEO do maior produtor de energia solar no mundo, na Alemanha, diz que eles acham que, até 2040, eles não vão vender energia mais. Eles vão, de fato, oferecer gratuitamente porque será tão barato que eles não vão nem cobrar por isso. Eles vão servir outros serviços, mas a energia por si só será barata, será gratuita. O Watson's Law diz que cada energia que é imaginada que vai cair até 20% uma das maiores. Então, depois que essa linha que é cruzada, ela chega a um valor de zero ou muito próximo a isso. Então, vamos pensar nos grandes problemas sobre isso, que são relacionados à energia. Por exemplo, quando você vai beber água, você pode, então, de repente, não beber água porque talvez isso vai ser energeticamente muito caro. Mas, quando você tem energia gratuita, você não tem problema nenhum. Então, um ponto muito interessante aqui é o seguinte. Aqui é um cálculo que fala da construção de painéis solares. Então, olha aqui é o que leva para você, então, colocar energia solar no mundo. E nós vivemos num mundo de energia que tem muita abundância, mas ainda não descobrimos como destravar e liberar isso para todos. Então, vou mostrar um outro exemplo para vocês. Isso é muito interessante porque a ideia é a seguinte. Que vivemos num mundo que o preço é muito importante. em todos os nossos modelos de negócios são baseados em escassez. Ele tem um tanto petróleo no mundo inteiro, então, precificamos no fato de talvez que vamos ter uma escassez de óleo, de petróleo. Mas estamos entrando num mundo que o nosso modelo de negócios vai mudar para ter o foco em abundância. E isso vai mudar rapidamente porque vai ser algo que vai mudar fundamentalmente a maneira como gerem sempre nossos negócios. Vamos falar sobre a inteligência artificial. Nós podemos usar AI como o IBM Watson utilizou. E eles fazem tomografias e exonâncias e detectam câncer. Melhor que qualquer humano pode realizar isso. Um humano, um caso complicado, teria 15% para você detectar o câncer. Mas se você pensar na tecnologia, detecta facilmente. são 75% a 80% de chance para detectar o câncer. Então, a Mayo Clinic nos Estados Unidos, eles trabalham para utilizar esse tipo de tecnologia. Vamos pensar no AlphaGoal. O AlphaGoal é um jogo que é muito complexo que já foi inventado. É um jogo que tem mais sons de movimentos no jogo do que a quantidade de átomos que temos no planeta. Então, o Google criou um algoritmo baseado nesse jogo e eles criaram algoritmos que podem até ganhar do campeão mundial desse tipo de jogo aqui. Então, nós temos a nova inteligência artificial que aprende por si só e ela então vai poder bater, ser melhor do que a anterior. Então, pensamos sempre no seguinte, que a criatividade é o domínio do ser humano. Mas na inteligência artificial colocamos arte dentro da inteligência artificial e geramos mais arte. Mas agora vou falar sobre algo diferente. como olhamos para a AI, que é algo muito interessante, como olhamos, por exemplo, na performance de AI ao longo do tempo, isso aqui foi publicado pela empresa chamada Deep AI e eles realizaram o seguinte, eles olharam pelo desenvolvimento de AI nos últimos sete anos. e nos últimos sete anos a AI se tornou 300 mil vezes mais poderosa do que inicialmente e isso está multiplicando, duplicando a sua capacidade a cada 100 dias. Daqui a 100 dias teremos 600 mil vezes mais poderosa essa inteligência artificial. Então, você pode pensar sobre inteligência artificial de uma forma singular. Cada decisão que você toma que leva um segundo, a AI vai fazer muito melhor do que você pode fazer. Então, muitas das decisões são tomadas na nossa vida, nos nossos negócios, as rotinas que nós temos para tomar decisões, nós teremos compradores para fazer isso e vão fazer muito melhor que nós e muito mais rápido também. E, claro, eles não vão parar quando parar para o café, como a gente parou para o cafezinho, eles vão trabalhar 24 horas por dia, sete dias por semana. Então, pense nisso para o seu próprio negócio. Aqui há um desafio. Com todas essas mudanças exponenciais, nós temos um grande desafio, que é o fato de que nós não estamos prontos para essas mudanças. E nós estamos num mundo tão linear e isso tem muito a ver com a maneira como nós evoluímos como espécies ao longo do tempo. E Albert Alan Barlett falou que o maior desvio que a raça ser-humana tem é a inabilidade de entender a função exponencial. Vamos pensar que nós tenhamos 30 passos lineares. São 30 metros e se você tiver que fazer esse exercício do lado de fora você pode então fazer isso de forma diferente. Então, com uma marra de erro muito pequena você vai descobrir então que você pode ter resultados diferentes. Vamos pensar em uma curva tecnológica. Se não tivermos passos lineares mas sim passos exponenciais. Imagine 30 passos exponenciais. Então, você vai de um a dois, três, quatro e por aí vai e você faz isso 30 vezes. E todos aqueles que pensam em singularidade não vão conseguir responder essa pergunta. Mas isso é muito difícil. Eu te dei uma fórmula que é de dois a quatro a força de 29 mas isso é mesmo que você possa realizar a matemática entender o cálculo para isso mas você vai ter um bilhão de metros. Mas a questão é como é que você com rápido você vai chegar a um bilhão de metros? então um bilhão de metros é algo que é 25 vezes maior do que a circunferência da Terra. Então mostra algumas coisas para a gente se você tiver alguma coisa que for linear que vai chegar a 30 mas se você pensar em algo exponencial vai chegar a bilhões então o que é mais importante é que você não pode sentir isso. Então quando você vê tecnologia ela chega e você sente a tecnologia mas você vai fazer os cálculos e você entende então que ela faz algo que vai chegar a resultados maravilhosos e é assim que funciona. A tecnologia move-se numa curva exponencial mas nosso pensamento ele é linear então isso é o que nós chamamos de desapontamento mas quando você olha para a tecnologia no começo ela não era boa porque o delta era muito grande a distância era muito grande então você queria que a tecnologia melhorasse então você trazia algo que era muito novo a tecnologia mais nova mas isso era muito desapontante porque não funcionava mas depois chegamos a esse ponto aqui onde o Steve Jobs entrou no cenário ele trouxe o momento do iPhone você entendeu imediatamente que os telefones não eram mais telefones eram agora computadores eles não tinham mais botões eles tinham um vidro então tudo muda porque você entra num mundo do que o caos está ali mas também a alegria de você estar maravilhado também entra mas ali entra o caminho para a desgraça aqui é a noção de desapontamento porque você vê que a tecnologia ainda não é muito boa o suficiente aqui é um bom exemplo algum de vocês utiliza você usa Siri ou Alexa algum desses aplicativos por comando de voz sim se você pensar sobre isso isso é mágico eu cresci com Star Trek a habilidade de falar com meu computador por exemplo é algo inacreditável mas muitas das vezes aí não era tão perfeito ainda muitas das vezes parecia ainda muito estranho como isso aqui o som não está saindo perdão você tinha alguns compromissos ontem mas eu não estou perguntando sobre a quinta-feira eu não sei o que você quer dizer com isso eu não estou perguntando sobre a quinta-feira mas vamos fazer uma busca sobre isso então não sei se vocês entenderam muito bem mas é uma conversa da Siri e aqui é uma falha da Siri porque ela não te compreende então você fica muito desapontado com isso você fica triste mas há algo interessante aqui então a Siri só tem oito anos de idade a Siri é ainda uma criança é claro que ainda não é boa porque não teve a oportunidade de aprender tanto assim mas vamos pensar sobre algo imagine que ela dobre a sua capacidade a cada ano então você vai ter cada vez mais cada vez melhor a cada ano então você vai dobrar a capacidade de compreensão dela então imagine quando ela tiver 16 anos como ela vai estar em relação a sua capacidade de compreender então se você dobrar a capacidade dela você vai pensar em o seguinte você deveria se perguntar isso pergunte aos seus amigos por exemplo e eles vão te dizer o seguinte eu acho que a Siri vai daqui a oito anos vai dobrar vai chegar a 128 vezes mais a maneira de compreender mas pensando em forma exponencial vai ser 128 vezes melhor do que ela é hoje então eu tenho uma pergunta que a gente tem e vem em mente o que significa dizer se a Siri vai ficar cada vez melhor e chegar a 128 vezes melhor como é que vai funcionar então você vai entender o que a Siri é a Siri é baseada em reconhecimento de voz entender o que você diz cognição entender o que você quer dizer e então conectar você a vários serviços você multiplica isso em 128 vezes então você vai pensar que a Siri vai estar melhor para compreender você do que qualquer outro ser humano e isso é muito interessante porque se você pensar num call center ele vai sumir não vai precisar mais de call center recentemente eu estava com uma empresa chamada Atento que é a maior operadora de call centers no Peru e eu estava ali no call center principal com 10 mil pessoas e o CEO é muito inteligente ele olhou e falou o seguinte nenhuma dessas pessoas vão fazer o suporte para nossos clientes porque eu quero oferecer serviços avançados de concierge mas eu não vou precisar mais desse tipo de suporte porque as máquinas vão realizar esse trabalho então há algo interessante aqui eu estava com uma com uma empresa de caras de luxo alemã e ela estava desenvolvendo o seguinte eu conversei com a equipe de produção e eles mostraram o painel do futuro então aquele painel que fica atrás do seu volante por exemplo eu perguntei a eles o seguinte isso é muito bonito tem uma grande tela tem muitos botões e tudo mais então eu perguntei a eles quando vai ser produzido e eles falaram vai chegar em 2018 mas quanto tempo vai continuar em produção eles falaram por oito anos e eu olhei para eles e falei o seguinte mas esse painel vai sumir porque porque vamos precisar mais de botões então num painel de carro porque eles podem falar comigo eu posso falar então com o meu carro e falar carro por favor toque o meu rádio então ele fala Pascal eu sei que você gosta de música mexicana e eu vou tocar essa música para você então então hoje eu posso falar com a minha esposa e dizer ô docinho eu esqueci de pegar o meu leitinho quando eu estava saindo de casa mas amanhã a Siri vai dizer isso para mim Pascal você é um mentiroso e eu te falei três vezes ali no carro que você tinha que pegar o seu leite e você esqueceu disso nós estamos passando estamos indo para um mundo muito estranho um mundo muito estranho mas é algo interessante aqui está acontecendo hoje já vamos lá é aqui se você olhar para isso que é a Alexa da Amazon que é é um aparelho bastante ingênuo você pode comprar por 40 dólares americanos e você pensa no que ela pode fazer hoje pode mudar totalmente a maneira como pensamos a respeito do mundo então hoje 20% das buscas num smartphone é feito por voz mas pensando nos adolescentes eles não digitam mais eles falam com o seu telefone isso é muito estranho é muito estranho porque aquilo que acontece quando você fala com o seu telefone você pergunta por coisas distintas e você faz perguntas que vão dobrando cada vez mais e por que como onde e o Tom Scores fala que em 2020 50% de todas as buscas nos smartphones vão ser através de voz isso é cada vez mais estranho porque num smartphone você não diz como Alexa por exemplo Alexa faça um pedido de Duracell é 1027 é alcalina você faria o seguinte para ela Alexa por favor baterias e imagina o que ela ia te enviar Alexa vai enviar para você as baterias da Amazon você sabia isso isso já está acontecendo hoje em dia você sabia que 97% de todas as baterias que são vendidas nos Estados Unidos são da Amazon e se você for a Duracell você vai morrer então isso é louco pensa sobre isso e isso vai muito mais além isso é algo que me surpreende muito pensa em fraldas para bebês pampers por exemplo você tem as pampers aqui no Brasil né então aqui é o meu bebê e eu curo do meu bebê e eu quero saber o que eu coloco nele então 50% das fraldas nos Estados Unidos já são da Amazon da marca Amazon então você tem que pensar a respeito disso a propósito eu não estou falando isso porque atualmente tem muita oportunidade para vocês aqui pensem a esse respeito então aqui outras coisas que estão acontecendo também a Alexa está crescendo a 5 mil novas habilidades a cada 100 dias então a cada 100 dias a Alexa 50 aprende 5 mil novas coisas a serem feitas isso é louco muito estranho então quando você pensa nessa questão de crescimento exponencial estamos ainda ali olha aqui onde vai chegar então temos que pensar a esse respeito então isso é algo muito muito importante vou te mostrar alguma coisa para vocês esse é o Peter Diamantas Peter tem um framework chamado 60 days da disrupção é muito poderoso é muito simples de entender você pega a primeira câmera digital e esse homem aqui como ele tinha 55 anos de idade ele inventou a primeira câmera digital ele está segurando essa primeira câmera digital que foi inventada ela tinha 100 por 100 pixels 0.0.1 megapixels ela fotografava em preto e branco e gravava numa fita cassete e a única forma que você poderia ver as imagens não seria com um computador mas plugar numa TV então levava 27 segundos para tirar uma fotografia e tentem explicar isso para os seus adolescentes hoje você pode esperar por 27 segundos claro que eles não podem esperar por 27 segundos mas isso que acontecia então o primeiro D é a digitação você vai do análogo para o digital depois que muda para o digital ele vai para uma curva exponencial então você tem a química que você vai para a digitalização e depois entra para o meio exponencial a primeira câmera digital que era 0.001 megapixels mas vai dobrando a cada ano então e depois 0.2 0.4 depois 0.08 e depois tem um outro desafio que no começo ela era ainda muito deceptiva porque era um produto muito ruim que chegava a 0.02 megapixels então continuou e levou o tempo até que podia se cruzar novos marcos então quando você olha para uma câmera digital ou leva naquela época você vê isso não era muito boa mas depois ficou algo disruptivo quando você chegou a 2 megapixels então outras coisas aconteceram porque a tecnologia já tinha então uma forma de desmaterialização e até a tendência de desaparecer era então o momento que o software estava comendo devorando todo mundo nós utilizamos hoje por exemplo o zoom smartphone e tudo está ali dentro de softwares mas não é uma câmera a mais mas isso também significa dizer que você está movendo tirando dinheiro de todo o sistema porque as pessoas não podem mais comprar filme câmera não estavam revelando umas fotografias então temos que desmonetizar o sistema então bilhões de pessoas no planeta tem câmeras e eles não tinham antes então é uma ideia interessante pensar onde a indústria está hoje e quais são as forças que vão impulsionar essa indústria no futuro vamos falar um pouquinho sobre essa ideia de disrupção de inovação todo mundo adora falar sobre inovação eu queria falar que muita pesquisa já foi feita e nós identificamos forças principais atrás da disrupção e é importante vocês entenderem isso porque ela permite que vocês evitem que os seus métodos sejam interrompidos ou disruptivos com efeito de outras tecnologias e como vocês podem transformar a tecnologia de vocês em algo disruptivo a inovação é você fazer as mesmas coisas de uma maneira melhor então por exemplo vamos pegar uma máquina de lavar roupa aí nos Estados Unidos a gente trabalha com aqueles detergentes chamados Tide 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 Wave Tide White Tide Super White e eles vão sempre melhorando a fórmula deles de vez em quando nós fazemos coisas novas mas elas não são disruptivas elas só são disruptivas quando nós fazemos coisas novas que fazem com que as coisas velhas que nós fazemos fiquem obsoletas quando nós inventamos uma máquina de lavar que não precisa mais de sabão em pó o sabão em pó fica obsoleto e essa é uma solução disruptiva porque agora essa máquina de lavar vai abalar todo o mercado de sabão em pó agora em cada força disruptiva nós temos na verdade três forças é importante entender isso a disrupção não é uma única coisa as pessoas falam olha o celular foi disruptivo a Apple derrubou a Nokia isso não é verdade porque o smartphone não é só uma coisa o smartphone é um processador de PC que agora é minúsculo nós temos uma nova tecnologia de tela uma tela de toque com um sistema operacional diferente com uma bateria melhor com um pacote diferente tudo isso junto faz com que o produto seja disruptivo o desafio é quando a gente olha para uma empresa e eu falo com várias pessoas que trabalhavam na Nokia eu tinha o diretor de inovação na Nokia quando saiu o iPhone e ele estudava em um dos nossos cursos da Singularity University e eu falei para ele por que você não conseguiu capturar a chegada do iPhone e ele disse muito simplesmente porque nós fomos com o pessoal de processamento e eles disseram ah nós sabemos que os processadores estão chegando mas eles não vão ser algo disruptivo porque o processador sozinho não é disruptivo e aí falamos com o pessoal que faz as telas e eles disseram nós sabemos que as telas a toque chegarão também mas nós não achamos que elas vão mudar muita coisa falamos com o pessoal operacional e eles disseram sim nosso sistema operacional está bom individualmente nada é muito disruptivo mas quando você põe tudo junto em um novo pacote a coisa fica muito disruptiva então a disrupção não é só uma única coisa a outra força é que as suas habilidades e processos existentes já não são mais relevantes isso é muito perigoso nós temos uma força de trabalho pessoas trabalhando para você que são muito bons no que eles fazem e de repente algo novo aparece e essa novidade exige habilidades novas diferentes e se você não recapacitar sua força de trabalho ou se você não contratar pessoas novas as pessoas mais antigas não vão fazer a menor diferença a Nokia por exemplo era uma empresa de hardware em sua maior parte eles faziam telefones muito bons mas de repente o mundo precisava de pessoas que construíam softwares mas a Nokia não tinha pessoas com esse perfil a Apple que é uma empresa de software naquela época eles faziam um software muito mais do que hardware eles tinham pessoas de software então vocês tem que garantir que o grupo de funcionários de vocês esteja qualificado se você trabalha em uma empresa muito grande uma maneira de você diminuir essa diferença é trabalhar com empresas menores porque eles têm essas habilidades e estão muito mais dentro do mercado do que você então antes desse evento acontecer conversem entre si a última força é que a disrupção quase sempre atinge o seu ponto máximo no go to market isso não acontece no laboratório não acontece na universidade na pesquisa ela acontece quando você atinge o mercado quando você entra no mercado e o iPhone é um excelente exemplo tinha muitos telefones muito parecidos com o iPhone antes do iPhone mas eles nunca entraram no mercado tão bem quanto a Apple o que a Apple fez foi fazer o marketing fantástico do produto com um evento grande para que todos quisessem ter aquele produto porque era o Steve Jobs era muito legal e você só conseguia comprar o produto na Apple Store a coisa ficava mais desejável então você tinha que ficar numa fila para comprar então é o mercado que força essas coisas deixa eu mostrar como é que isso funciona no mundo real todo mundo adora tirar um sarro da Kodak na Singularity University tem alguns colegas meus que usam isso como um verbo você foi Kodak-eado é o que eles dizem é bizarro falar assim porque quando você olha para por exemplo da Kodak e a gente vê o que aconteceu de verdade na Kodak é muito mais complexo do que ah eles não sacaram a ideia foi isso que aconteceu a Kodak é claro inventou a primeira câmera digital esse cara aqui trabalhou na Kodak mas aí o que a maioria das pessoas esquece de pensar é que a Kodak também inventou a primeira câmera digital profissional que eles venderam com sucesso era muito cara para um mercado bem restrito mas eles venderam e aí eles ficaram tão bons em fazer câmeras digitais que eles licenciaram a tecnologia para a Apple para criar a primeira câmera digital para o consumidor que foi a Kodak essa foi uma câmera voltada para os consumidores e aí eles criaram o primeiro site de compartilhamento de fotos chamada Ophoto então já no início não só com a câmera eles fizeram um pacote completo mas o desafio foi o seguinte em primeiro lugar eles acharam que a câmera digital era um produto high end o que eles não conseguiam ver é que ele é muito mais do que só um produto o que eles não conseguiram enxergar é que a câmera digital se transforma em software a disrupção verdadeira para eles aconteceu quando as câmeras verdadeiras se tornaram muito baratas e de repente desapareceram e se transformaram em telefones depois disso o que aconteceu todas as pessoas que trabalhavam na Kodak eram muito boas para criar filmes que é um processo químico eles não tinham a menor ideia de como fazer software ou hardware porque eles produziam filme e eles não entenderam o go to market a Kodak tem essa ideia de o momento Kodak essa foto perfeita o que eles não conseguiram enxergar é que ao invés de alguém ficar ali preparando a foto esperando a luz certa e clicar no botão uma vez com a câmera digital eles clicam 500 vezes porque você pode jogar foto fora acabou então tem um insight interessante aqui que é a Kodak não fracassou porque ela perdeu a era digital ao invés disso ela fracassou porque eles tiveram medo de causar danos ao seu negócio lucrativo de filmes para câmeras e eles não conseguiram se alinhar com esse novo negócio então se você é uma empresa grande é assim que você fracassa quem é a startup aqui nessa plateia ou empreendedores todos vocês esse é o barco expresso para o sucesso o trem expresso para o sucesso porque você pode trabalhar com as empresas grandes vocês podem fazer isso vocês não tem nenhum legado vocês não tem um negócio lucrativo que vocês tem que proteger pensem nisso então mais uma vez são essas três coisas não é só uma coisa as suas habilidades e processos não são mais relevantes e isso acontece mais no go to market tem uma coisa interessante sobre isso aqui eu não acho que seja algo complicado muitas pessoas querem vender o seu serviço de consultoria dizendo que tudo isso é complicado e que vocês precisam me contratar eu não tenho um serviço complicado para oferecer a coisa é bastante simples mas ao mesmo tempo a coisa é complexa mas não complicada então não receiem vocês podem fazer isso vocês podem evitar de se tornarem Kodak vocês podem se tornar Apples você só tem que fazer a coisa certa não é complicado se vocês forem para a universidade estudar eles falam sobre os quatro P's isso não é Pascal, Pascal, Pascal e mais Pascal os quatro P's são é claro produto, preço, promoção e lugar que não é um último P seria um L na verdade em português mas essas coisas tem que acontecer então a disrupção não é a tecnologia é quando a tecnologia atinge o mercado e atinge o mercado combinando vários fatores num produto tendo o preço correto fazendo a promoção certa no lugar certo é aí que a disrupção acontece não é a tecnologia vocês tem que conhecer a tecnologia porque a tecnologia vai permitir essa disrupção mas ela acontece a disrupção só acontece com os três P's e um L por assim dizer são os quatro P's que ele falou uma outra coisa a se lembrar é que disrupção não é um processo não é uma coisa que você consegue colocar numa planilha a disrupção é algo caótico mas que tem uma ordem então nós precisamos construir essa memória institucional para poder fazer isso eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como é que a coisa funciona bom antes de a gente chegar lá vamos falar sobre mais uma força disruptiva que é a ideia de abundância lembra nós falamos sobre isso quando nós falamos sobre energia quando nós partíamos de escassez para abundância o poder computacional que era escasso e agora está abundantemente disponível o que quer que você queira fazer você pode fazer através de um computador que custa barato para você comprar hoje então o que acontece em abundância é isso nós pegamos isso esse é um recurso de escala esse é um disco que era feito de plástico e o plástico estragava custava muito fazer esse disco de vinil e também custava muito despachar isso para o cliente e também para colocar o disco numa prateleira quando a gente transforma isso num produto digital fundamentalmente as propriedades mudam então o custo de se fazer uma cópia cai a zero então fazer uma cópia de um arquivo MP3 não custa nada o custo de despachar o MP3 cai a zero e o custo de armazenagem também cai a zero ou bem próximo de zero as propriedades físicas desses produtos mudam quando você leva eles do analógico para o digital isso muda fundamentalmente a maneira como os negócios se organizam esses são os últimos dados que foram lançados ontem 75% de toda a receita na indústria da música nos Estados Unidos agora são serviços de streaming 75% é loucura isso aconteceu num período de 10 anos para levar uma indústria de um padrão de discos de vinil e shows para um universo digital isso é fantástico porque nós temos o produto o lugar o preço e a promoção corretos então o streaming não é uma tecnologia é uma combinação de tecnologias então é computador rede e para poder transmitir isso para você você tem que ter rede de banda larga um celular para poder baixar esses arquivos então é uma combinação de fatores então a gente tem esses quatro fatores o custo de criação duplicação distribuição e alazenamento que caíram para zero essas foram mudanças fundamentais na maneira como os produtos são entregues e vendidos para o cliente a coisa ainda evolui e vai mais à frente vamos pensar sobre navegação essa foi a nossa primeira tentativa de navegação que era uma bússola que não era muito boa ela ajudava a gente pelo menos seguir em uma direção certa aí eles fizeram uma coisa interessante nós começamos a montar mapas e esses mapas tinham os mesmos problemas dos discos de vinil nós tínhamos que um custo para produção para despacho e para armazenamento quando nós digitalizamos os mapas os custos caíram mas uma coisa a mais também aconteceu por eles serem digitais eu posso aumentar a funcionalidade e eu posso fazer mapeamento e eu posso determinar rotas no mapa e dá para fazer muitas outras coisas no mapa então tem várias características que esses mapas agora permitem eles podem ser mudados com muita facilidade eles são interconectados eu posso ver quem está no mapa e fazer previsão de tráfego por exemplo no Waze eu posso mensurar um monte de coisa e eu posso saber em qual página você está no livro se você está lendo o livro no Kindle eu sei quanto tempo você passou lendo uma certa página então se você está só virando as páginas ou lendo eu consigo ver isso então eu não preciso de seres humanos para fazer isso tudo é digital eu posso fazer isso através de softwares então essas características específicas aumentam infinitamente quando isso acontece e o preço cai a zero algo a mais acontece nós vimos isso com os bits tudo que era digital seguia essas diretrizes mas nós também vemos isso cada vez mais com átomos com produtos físicos e o motivo para isso é duplo o primeiro é que agora nós conseguimos nos conectar ou melhor conectar produtos digitais com o mundo fixo muitas máquinas são interconectadas e habilitadas e são melhores por serem habilitadas via internet ou por ter habilitação por inteligência artificial e o custo marginal da produção por causa da globalização o custo marginal da produção está caindo cada vez mais então nós estamos migrando para um mundo onde essas coisas começam a convergir aqui nós temos um desafio interessante deixa eu perguntar para vocês vocês trabalham na indústria de produtos para consumo seja na produção na venda ou até em serviços nós temos um exercício interessante que vocês podem fazer vocês podem ir para qualquer supermercado ou farmácia ou qualquer loja que vocês gostem de ir e dê uma olhada nos produtos no supermercado e se pergunte o seguinte qual a importância da marca de um produto para você qual a importância dele ser de um fabricante específico eu garanto para vocês que 90% de todos os produtos na casa de vocês não faz a menor diferença saber de onde ele vem e coisas do gênero a qualidade tem que ser boa quando isso é verdade o mundo muda porque o que nós vemos é o seguinte a próxima onda de produtos sem marca como por exemplo as pilhas da Amazon as fraldas da Amazon essas são coisas interessantes porque essas coisas se tornam abundantes e quando há abundância essas qualidades específicas não são mais importantes a pergunta para mim é importante como nós ganhamos dinheiro no mundo no mundo de abundância nós fizemos várias pesquisas já e nós acreditamos que tem duas maneiras de se fazer e ganhar dinheiro nesse mundo uma delas não é essa peraí é essa aqui uma delas é você criar algo que seja raro e único mesmo no mundo abundante existe coisas que são na verdade únicas então nós identificamos quatro forças únicas não existe nenhum motivo nesse planeta para uma bolsa Louis Vuitton custar 3 mil dólares a minha esposa diz que isso não é verdade é claro que uma bolsa Louis Vuitton tem que custar 3 mil dólares mas se vocês compararem uma bolsa da Louis Vuitton com uma bolsa de couro bem feita de 300 dólares elas não são diferentes com relação às características que elas têm se a gente comparar com uma bolsa de plástico de 10 centavos a função é a mesma para carregar alguma coisa é claro que a gente paga esse valor porque a marca faz diferença para a gente elas vão ser importantes se você puder fazer com que elas sejam importantes se você conectar o cliente com essa marca eles vão comprar a bolsa ou o telefone ou essa marca de macarrão específica a marca é importante outra coisa se a gente for para o Starbucks comprar um café que custa muitíssimo caro no Vale do Silício uma xícara de café custa 5 dólares e aquele café não é melhor do que o café que a gente compra na esquina por 1 dólar mas eu ainda assim pago 5 dólares porque o que o Starbucks criou foi o que eles chamam o terceiro lugar o terceiro lugar é assim tem a casa tem o trabalho e tem a Starbucks o que eles criaram é uma conexão social e nós humanos somos ligados nessa conexão então nós pagamos para ter essa conexão social então se você pode criar um ambiente onde as pessoas possam se conectar onde as pessoas são pessoas nós pagamos por isso se vocês tem a oportunidade de entrar em uma loja da Apple meu clicker aqui está me matando se a gente for para uma loja da Apple é bastante interessante porque essas lojas não tem tanto produto assim talvez eles tenham 500 produtos à mostra que é bastante baixo mas a loja Apple até hoje globalmente tem a maior receita por metro quadrado em qualquer loja em comparação com outras lojas no mundo então é o caso de maior sucesso no mundo porque eles não vendem tanta coisa assim e eles não vendem assim eu posso comprar todos os produtos no Starbucks em qualquer outra loja no mundo ou melhor eu posso comprar qualquer produto da loja Apple Store em qualquer lugar mas eu pago esse preço por causa da experiência a loja é de aço de vidro e tem gênios vendendo coisa para mim não pessoas então eu pago pela experiência eu quero a experiência e aqui é o último que eu vou falar eu tirei em Belém recentemente e eu então entrei na loja da Adidas era uma loja da Adidas então eles escanearam o meu pé e alguns minutos depois eu saí então da loja com um tênis imprintado em 3D que era exato para o meu pé e foi muito experimental claro não está funcionando ainda mas se eu pensar então num mundo de personalização isso vai acontecer você vai criar produtos para um grupo de seus clientes especificamente então no mundo digital isso já está acontecendo porque o seu Facebook é diferente do meu Facebook o seu Google é diferente do meu Google porque é personalizado e no mundo físico ainda é um pouquinho diferente porque é difícil para que a gente possa produzir então unidades singulares personalizadas mas estamos movendo para esse cenário aqui o segundo agora você tem que criar singularidade o segundo você tem que abraçar a abundância porque a abundância está acontecendo você tem que se tornar uma plataforma então negócios de plataformas tem algumas funções específicas a primeira seria esta aqui a razão pela qual a Amazon foi bem sucedida no começo é porque ela me dava acesso para um milhão de livros então eles a concorrência me vendia somente de 30 a 40 mil livros então o acesso era muito importante porque me dava a liberdade de escolha mas por exemplo se você comprasse software até recentemente você tinha que ter uma loja tinha que pegar uma caixa você abria você abria a caixa e dentro da caixa você tinha um CD e você colocava no seu computador você estava ali dentro do seu computador então você via que o CD não funcionava você tirava o CD voltava para a loja e mudava ele trocava aquele produto mas hoje no seu Macintosh no seu iOS Android no seu Windows é somente um clique 20 segundos depois está ali pronto então facilitar é muito importante então os negócios baseados em plataforma tem essa meta de facilitar as coisas aqui é o último algum de vocês usam Google Music Spotify algum desses serviços algo interessante sobre Spotify se você utilizar o Spotify eu acho que vocês amam o Spotify Spotify é de fato é algo inútil porque ele me dá acesso a uns 100 milhões de músicas mas eu não me lembro disso mas o Spotify vai fazer alguma coisa que eu vou tocar as primeiras 100 músicas repetidamente repetidamente mas o Spotify faz algo diferente ele faz uma curadoria eles não fazem algo inútil para mim eles criam valor para mim eu posso passar um pouquinho mais falando sobre o Spotify por exemplo eu e minha mulher estavam em casa fazendo uma comida mexicana então o Spotify eu falei com o Spotify e coloquei tocar música de criação de jantar de mexicano então pelas próximas duas horas eu estava ouvindo músicas mariachi e eram músicas que eu nunca tinha ouvido falar então o Spotify criou uma curadoria especial personalizada no meu pedido isso é muito importante então o desafio que temos hoje em muitos negócios é que eles estão numa tensão entre dois extremos vocês têm a intenção entre criar singularidade e abraçar a abundância então eu posso dizer que como um negócio você tem que pegar um dos lados algumas das empresas podem fazer os dois lados a Amazon por exemplo abraça a abundância mas também cria singularidade porque a Amazon tem uma recomendação que é diferente para você e diferente para mim então a Amazon olha para mim de forma diferente como olha para você também de forma diferente então eles criam coisas diferentes quando você tem essa tensão aqui as empresas que estão no meio aqui têm medo do futuro eu vejo muitas oportunidades para as pessoas que estão fora disso mas algo muito importante também que é uma oportunidade que para as grandes empresas elas têm que colaborar com as empresas menores aí há a beleza dos negócios então vamos falar agora sobre as sete camadas da organização do futuro e como você pode realizar isso então fizemos uma pesquisa por algum tempo atrás e temos que pensar nessas organizações do futuro e cremos no seguinte que as empresas do futuro têm diferentes camadas e essas camadas são interconectadas elas não são verticais mas essa é a maneira mais fácil de demonstrar para vocês cremos no seguinte quando você separa você vê essas camadas que é uma mudança no mercado então pensa que a inteligência artificial vem a chegar a você então há uma mudança que vai levar a uma mudança no seu modelo de negócio então em vez de vender vinil você vai vender streaming e você de fato não vende você só aluga na verdade isso vai mudar então o modelo operacional da sua empresa então ao invés de você imprimir de imprimir registro você vai vender códigos então vai mudar então o seu modelo organizacional porque quando você registrar você você ia prensar discos agora você não faz mais isso você vai fazer agora a organização de streaming então consequentemente vai levar a uma mudança na sua cultura que também está ligada a sua missão seus propósitos e as pessoas então fazendo uma pesquisa com a Ernest & Young com essa empresa de consultoria nós descobrimos o seguinte que muitas das empresas elas focam na parte superior desse modelo por uma razão muito simples porque você foca na parte superior porque aqui é mensurável você pode mensurar o que você está mudando no seu modelo de negócio você pode falar com o seu CEO e falar que nós mudamos o modelo operacional mas as partes inferiores a parte humana é muito difícil e isso leva muito tempo e tem essa razão pela qual que muitas das empresas não embarcam nessa missão eu acho que é um erro muito grande porque vemos cada vez mais que se nós não fizermos a parte inferior nós vamos fracassar e vamos pensar que vamos pensar num exemplo como esse aqui vamos falar sobre a cultura especificamente vamos olhar para a cultura tentamos identificar qual seria a cultura das empresas que são bem sucedidas nesse mundo novo nós vemos o seguinte primeiro de tudo nós vemos a cultura que de fato ela é uma combinação de pessoas e cultura ou seja as empresas são uma combinação de cultura e pessoas então eu posso dizer que a cultura ela come a estratégia no café da manhã nós por exemplo vemos a cultura e vemos que ela é muito visualizada porque a sua cultura é diferente da cultura da minha empresa e tem um motivo para isso até mesmo a sua cultura em geral por exemplo eu nasci na Alemanha vivia nos Estados Unidos e você está aqui no Brasil a sua cultura é diferente então o fato que nós encontramos na cultura é que a gente tenta prever o sucesso mas as coisas mudam você tem que pensar como você lida com o fracasso aqui é o Winston Churchill que diz que o sucesso consiste em sair do fracasso a fracasso sem perder o entusiasmo então isso é muito importante então quando você pensa sobre fracassar e também a ideia por trás disso temos muito isso lá no Vale do Silício o Seth Golden fala então por exemplo fracasse rapidamente e de forma barata fracasse frequentemente mas fracasse de uma forma que não vai destruir a sua empresa eu acho que isso é muito tolo porque não importa de como você vai fracassar mas fracassar sempre vai trazer dano você pode fracassar muitas vezes dizer que ah é muito bom fracassar mas ninguém gosta de fracassar e se você fracassar vai trazer dano então creio que existem neurociências por detrás disso nós temos que redefinir o fracasso temos que primeiro de tudo pegar o fracasso e pegar o fracasso como a primeira tentativa no aprendizado então o fracasso não tem que ser fracasso tem que ser aprendizado você tem que definir o aprendizado porque ali há algo interessante acontecendo a primeira coisa que acontece é o seguinte quando você existe neurociência por detrás disso eu vou explicar para vocês como nós crescemos como humanos nos últimos centenas de milhares de anos nós vemos um fracasso e nós criamos uma manchinha escura no nosso cérebro então imagina você entrando em uma savana e você ver então um o mirtilo e o que você vê quando você vê o mirtilo novamente você não vai comer porque você viu que você comeu antes e aquilo que era um blueberry pode então te causar algum dano não era um mirtilo era um blueberry então você vê que você tentou por uma primeira vez mas aquilo não funcionou para você então quando você vê de novo aquela fruta você não vai comer de novo porque não vai te fazer mal então você tem que aprender e dizer isso para os seus negócios porque a sua memória vai dizer para você aquilo que você não deve fazer novamente então aquilo que você tentou antes não funcionou mas o mundo já passou mais à frente as pessoas são diferentes o mercado é diferente os produtos são diferentes então você vê que aquilo não funcionou e aquilo não pode te ajudar mais mas isso aqui é o provérbio espanhol que diz quando você se queima com leite quando você vê uma vaca você quer fugir dela eu acho que isso é verdade quando você olha para um projeto que não funcionou e você tenta entender qual foi os 5 a 10% que funcionaram e eu posso garantir que até nas maiores fracassos tem um pouco de sucesso você pegar esse percentual de sucesso e você criar memórias do aprendizado porque você tentou isso mas aquilo funcionou isso fracassou mas aquilo funcionou e você vai fazer isso repetidamente você vai criar várias marquinhas no seu cérebro então se você pensar sobre isso a criatividade não é nada além de uma combinação dos pontos é brilhante você vai mostrar isso aqui funcionou isso aqui funcionou e você vai reunir tudo isso e isso vai ser uma coisa inovadora então temos que redefinir o fracasso nós vivemos num mundo que nós não temos que adivinhar mais nós vivemos num mundo que é tão complicado e tão caro para que possamos testar alguma coisa então nós não podemos mais adivinhar as coisas ah eu acho que vamos usar esse produto dessa maneira nós não temos mais espaço para isso você tem que fazer as coisas de uma forma que vai ser produtiva você tem que testar as aplicações no telefone por exemplo de uma forma que você vai desenhar toda a interface num preço de papel você vai mostrar as pessoas eles vão te dar feedback você vai ver na próxima tela na próxima tela você pode fazer a mesma coisa com protótipos físicos você tenta você cria com cartão por exemplo e você pode utilizar esses computadores de 35 dólares que eu mostrei para vocês para você criar aproximações isso vai te ajudar a aprender você pode fazer isso para serviços também não somente para produtos você pode criar protótipos dos seus serviços e aqui uma pergunta de um milhão de dólares para você quem aqui se você for um executivo numa empresa você gastou o tempo eu vou falando de tempo de verdade com o seu cliente para você entender com os seus clientes muitos de nós não passamos tempos com nossos clientes para aprender você tem que fazer isso isso aqui é uma empresa do Vale do Silício eles estão criando um software de contabilidade eles estão criando então um programa que todo empregado na empresa eles vão então acompanhar então como os seus clientes fazem se comportam então eles olham como os seus clientes estão se comportando e eles veem insights muito interessantes eles veem a forma como eles estão fazendo eles observam então uma forma muito poderosa é observar os seus clientes então claro que a ação leva a um insight muito mais frequentemente do que os insights levam a uma ação então temos que fazer coisas e não simplesmente sentar numa sala de conferência e falar sobre ela então existem dois regras a primeira seria você tem que pensar qual seria o caminho mais rápido para uma experiência real então vamos pensar que vamos criar um app pedir um aplicativo então você vai criar um protótipo que vai custar 100 mil dólares então a resposta seria não o que temos que fazer é pegar isso botar no papel que vai custar 5 dólares então mas essa seria o caminho mais rápido para a experiência real então faça isso não importa tem que fazer só pensar não faz não realiza nada mas quando você realiza alguma coisa isso se encontra isso traz resultado então ao invés de somente tentar crie o feedback real então existe uma matemática por detrás disso que é baseado no aprendizado baseado em taxas então você pensa existem 5% de chance de sucesso mas se você criar esse projeto e repetir por 20 vezes você vai aumentar essa taxa de sucesso para 64% e não 5% é uma matemática muito simples e isso não vai levar em consideração que você vai aprender passo a passo você vai estar louco por exemplo por gastar milhões de dólares no primeiro teste mas se você tentar 20 vezes alguma coisa antes então de colocar isso para a produção em escala então a propósito se você tiver uma empresa que que vão gastar 10 milhões de dólares se você tiver um profissional que vai falar vamos gastar 10 milhões de dólares para tentar isso aqui demita esse cara esse cara não presta então vemos a conclusão seguinte eu trabalho muito com o Google X que é o Alphabet X que é um conceito muito interessante que é pegar o tocar o monkey first ou seja primeiramente você vai você vai ter um macaco que vai recitar por exemplo Shakespeare e o que você vai criar primeiramente muitos vão criar o pedestal porque eles não sabem criar o pedestal mas a questão é que se você tiver o pedestal você não vai ter um macaco ainda o que deveria fazer é o seguinte o que o Google faz melhor que qualquer outro é eles pegam qualquer projeto e eles dizem o seguinte e eles pensam qual é a coisa mais difícil para provar que isso vai funcionar porque se ele não funcionar todo o projeto vai fracassar então eles fazem a primeira parte mais difícil então isso é o que tipicamente temos que fazer quando vamos começar um novo projeto nós temos falar com nossos colegas de trabalho vamos desenvolver tudo vamos celebrar um pouquinho chegamos um nome bacana e fazemos os nossos cartões de visita porque precisamos disso e depois vamos começar o projeto de fato mas o Google não se importa com esse processo chato eles se importam é de fato de ver que eles possam então treinar um macaco que possa então recitar Shakespeare eles querem ver isso se isso é possível se é viável então aqui umas ideias de como você pode implementar isso na sua empresa esse vem do Google Ads e eu não estou dizendo que você deveria fazer isso eu estou falando que isso aqui é uma inspiração e aqui a primeira coisa quando você está embarcando num projeto você tem que pensar quais são os critérios que matam de fato e você tem que ver aqueles critérios que não fazem sentido mais para você continuar o projeto então assim você vai entrar facilmente num mundo de que você vai ver aquilo que é um dinheiro bom e um dinheiro ruim para que você possa gastar de forma sensata num projeto então se você definir muito bem esses critérios por exemplo se você vai ver que o projeto não vai bem você vai que matar o projeto depois de três meses não tem problema então quando temos a ideia de que nós estamos movendo se movendo com medo e você tem que pensar no seguinte você tem que tirar tem que retirar o medo para que você possa tentar as coisas o que basicamente vai promover aqui é o comportamento onde as pessoas não tomam mais risco mas de fato você tem que pensar na maneira como você vai oferecer o bônus aos seus colaboradores então tem que ter pessoas que vão estar capazes de tomar riscos e elas não podem ter mais medo de arriscar então isso é muito importante mas muitas empresas não fazem isso o Google tem o graças a Deus que hoje é sexta e todas as sextas eles se reunem com os fundadores do Google e eles compartilham aquilo que está acontecendo na empresa e é uma forma muito boa de contar histórias e reunir as pessoas para que elas possam compreender o que está acontecendo e aqui é o último ponto que eu amo a ideia é que o fracasso traz danos então mesmo que você fizer tudo isso o fracasso ainda traz danos então eles têm o dia dos mortos então uma vez ao ano todas as empresas do Google X vão trazer fatos dos projetos que fracassaram e celebram a morte do fracasso é isso que eles fazem mas é muito interessante porque eles mostram como é que eles fracassaram no processo porque de fato o fracasso traz dano então vamos para o último conceito que tem é muito conectado ao que foi falado aqui nas considerações iniciais é o futuro das inovações que devem ser descentralizadas e vou falar um pouco a respeito disso existem três tipos de sistemas que você pode inovar o sistema original é centralizado e depois melhora um pouquinho mais e chegamos aos sistemas distribuídos eu vou mostrar para vocês agora Thomas Edison é um inventor solitário no seu estúdio ele é um gênio ele criou várias inovações e por muito tempo nós achávamos que esse era um modelo de inovação e é isso que nós chamamos de inovação centralizada onde uma pessoa inventa tudo e a empresa está lá para distribuir a genialidade dele para o mundo isso nem sempre funciona tão bem porque nós não temos tantos gênios assim à disposição o que nós fizemos com o passar do tempo foi construir equipos de inovação se você está em uma empresa grande nós temos esses agrupamentos de inovadores na equipe esses agrupamentos são agrupamentos distribuídos mas nós temos alguns problemas com esse formato Lennox Pollan que foi um dos melhores inventores que foi que nasceu nos Estados Unidos ele foi melhor que Thomas Edison inventou muito mais do que Thomas Edison ele dizia olha observe se você quer ter boas ideias você tem que ter muitas ideias para ter boas ideias é necessário ter muitas ideias isso é interessante porque faz com que você pense um pouco sobre como nós causamos inovação porque como inventor às vezes é difícil ter várias ideias então talvez a gente tenha que ter a mentalidade desse cara aqui a coisa piora porque o Karim Lakhani só um minutinho Karim Lakhani da Harvard Business School aí muito bem ele fez um estudo longitudinal olhando dados e o que ele descobriu é que em grandes companhias eles sofrem com a falta de variedade inicial e número de abordagens então eles não tinham variedade suficiente nem abordagens suficientes isso vem de dados que ele coletou empresas de grande porte ao redor do mundo isso não é boa notícia porque a gente continua com essa mentalidade aqui e o pior acontece aqui o Bill Joy que era o diretor de tecnologia da Sun Microsystems que era uma das grandes empresas de tecnologia no Vale do Silício ele dizia que não importa onde você esteja a maioria das pessoas inteligentes trabalham para outra pessoa isso é verdade por exemplo no caso do Google tinha pelo menos 8 mil pessoas que trabalhavam na Facebook na Microsoft e não importa onde você esteja quando a gente junta tudo isso a gente provavelmente vai se sentir dessa maneira aqui é assim que a gente tem que se sentir sobre inovação se vocês realmente estão pensando em inovação independente de quem você seja se você é uma das maiores empresas no Brasil a gente só consegue contratar um número limitado de pessoas qualificadas e de todos os problemas que nós falamos nós voltamos a falar sobre os problemas de disrupção a maioria das pessoas não tem habilidade necessária para o futuro elas não enxergam a inovação porque a inovação não é uma coisa só e você provavelmente não consegue fazer o go to market no lugar certo então a gente tem que buscar o que nós chamamos de alfa quando nós pensamos o valor da inovação nós temos uma curva de Bell clássica com algumas inovações algumas ideias estúpidas que não devem nem ser pensadas mas de repente tem algumas ideias medianas medíocres mas o que a gente quer buscar na verdade são aquelas poucas ideias geniais que estão aqui no canto direito aqui desse gráfico que são brilhantes para chegar lá eu digo que a gente tem que se engajar num sistema de inovação aberta diferente nós temos que nos engajar no trabalho com os outros porque nós não temos pessoas suficientes e as pessoas vão pensar de uma maneira diferente da maneira como você pensa então não é uma questão só de ter melhores ideias é uma questão de ter mais ideias e a pergunta que vocês têm que se fazer é como é que a gente consegue ter mais ideias e a melhor maneira de ter mais ideias é se as pessoas tiverem mais ideias então o futuro da inovação é assim o futuro da inovação é claramente descentralizado e por isso que eu acho que essa organização e o que vocês fazem nesse evento é algo fantástico porque essa é a base da inovação descentralizada tendo dito tudo isso nós podemos descentralizar não só a inovação nós podemos descentralizar várias partes da inovação nós podemos descentralizar ideias a própria criatividade recursos nós podemos descentralizar o trabalho o financiamento desses recursos e a geografia tudo pode ser descentralizado então pensem nisso quando a gente está pensando em como a gente pode se tornar competitivo como a gente pode tirar o máximo desse novo mundo que eu apresentei para você nessa última hora a maneira de fazer isso é descentralizar os esforços de inovação aqui nós temos um ponto interessante é meio complexo então deixa eu explicar para vocês eu prometo que é o último gráfico que eu vou mostrar para vocês então a ideia é a seguinte se a gente olha para a inovação nós temos dois eixos um eixo é quem sabe como construir essa inovação em algumas áreas são pouquíssimas pessoas disponíveis então por exemplo se a gente quiser construir um reator nuclear é claro que só tem pouquíssimas pessoas que podem fazer isso se a gente falar quem pode construir um software com um aplicativo para celular devem ter centenas milhares ou até milhões de pessoas que possam fazer isso agora o outro eixo é quem precisa dessa solução é claro que se você vai construir um reator nuclear só algumas empresas e governos vão precisar de reatores nucleares agora se a gente pensar em quem precisa de aplicativo para celular quase todo mundo precisa então quando a gente põe isso num eixo o Karim Lakhani por exemplo fez um estudo longitudinal que foi publicado no Harvard Business Review e ele começou a pensar é melhor estarmos num sistema fechado ou aberto isso depende desses dois eixos e o que ele descobriu na maioria dos casos é que se você está nesse espaço onde só tem poucas pessoas que saibam resolver o problema e só poucas pessoas que precisam do problema você está melhor financeiramente falando estando num sistema fechado agora para todo o restante é muito melhor estar num sistema aberto então se vocês tem acionistas vocês tem que ser abertos para o benefício do seu acionista porque financeiramente falando é bem melhor tem algo interessante que acontece nesses sistemas abertos de inovação que é a regra de adjacência o que nós descobrimos em vários sistemas de inovação várias vezes sistemas onde nós perguntamos para a comunidade para os startups para a comunidade em geral e nós pedimos para eles nos ajudarem nós descobrimos que 80% das soluções vem de pessoas que não são especialistas na área isso é muito importante entender 80% das soluções vem de pessoas que não são especialistas no campo porque as pessoas que você contrata são os especialistas e você perde 80% das soluções possíveis porque elas vêm de pessoas que fazem referências cruzadas por exemplo eles podem ver um problema físico e alguém pode falar olha na verdade isso não é um problema físico é um problema de química se você não se engajar em um sistema aberto você jamais vai conseguir enxergar isso sozinho então esse é um lembrete muito poderoso de por que é importante estarmos em sistemas abertos de inovação tendo dito isso deixa eu ver se eu consigo avançar aqui um bom amigo meu é um cara chamado Ron Shake o Ron Shake é o fundador e o diretor executivo de uma empresa chamada Panera Bread Panera Bread é meio que uma cadeia de fast food mas que funciona nos metrôs e o que ele diz é o seguinte o lema da empresa deles para os líderes é o seguinte a abordagem deles sempre foi de descobrir hoje o que vai ser importante amanhã e aí transformar sua empresa num futuro que está acontecendo perante nós eu acho que esse é o papel do líder no mundo de hoje o seu papel é descobrir hoje o que importa amanhã e aí transformar a sua empresa para que ela seja esse futuro esse é o principal trabalho que você tem que fazer enquanto executivo porque o mundo está ficando maluco uma última coisa que eu queria mostrar para vocês porque tem que terminar com um vídeo de gato entendeu então se vocês se sentirem assim deixa eu ver se eu consigo fazer tocar esse vídeo aqui não tenha medo acho que vai funcionar na teoria vai funcionar ah vamos lá se vocês se sentirem assim como esse gato aqui sentando pensando nessas informações que eu passei para vocês e você está processando e você pensa e pensa e faz mais processamento e aí você está quase pronto a pular e aí não se preocupem leva um tempo para essas informações sedimentarem então o que eu fiz foi eu fiz uma apresentação de 90 minutos e nesses 90 minutos vocês na verdade viram o que a gente vê em uma semana de aulas então eu vou me garantir que vocês tenham os meus slides vocês estão gravando também então peguem um tempo aí para vocês pensem nisso e peguem as peças que são relevantes para vocês para que vocês não acabem como esse gato aqui e se vocês quiserem entrar em contato comigo lembrem que não é complicado só é difícil e se vocês quiserem entrar em contato comigo é só me mandar um e-mail muitíssimo obrigado Obrigado.